Então, hoje nós temos, na verdade, bastante coisas para serem resolvidas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A nossa prova de português que está na plataforma. Está todos atentos? E aí, Matheus? Estou aguardando, tá, gente? Porque o meu incrível jogador aqui de futebol estava tão maduro até todos os pontos atrás. Agora deu... Regrediu. Estava tão adulto. Pessoal, a prova de português, eu acredito que ninguém ainda tenha feito. A prova de português, ela está muito tranquila. Ela está a nível interpretativo. Como nós já havíamos conversado na semana passada, independente de vocês estarem aqui de maneira presencial ou online, eu já havia avisado de que nós só teríamos uma questão de concordância nominal e uma de concordância verbal, pelo fato de as matérias estarem muito recentes. Então, essas matérias, essas duas matérias, cairão novamente na prova do terceiro trimestre. O que mais vai cair no teste de hoje? No teste de hoje vai cair mais questões sobre processo de formação de palavras, que a gente trabalhou bastante. Radical, desinência. E aí a gente também vai ter as questões do composição, derivação. Derivação parasintética, derivação prefixal, sufixal. Nós fizemos diversos exercícios desta matéria. Então, por isso, eu achei melhor, eu achei por bem a gente focar nesta matéria somente para o teste. Porque aí, na prova, esta matéria não será cobrada. Porque nós teremos mais matérias posteriores. Então, o que vocês terão de estudar para hoje? Para fazer o teste de hoje? E eu, sinceramente, enquanto educadora, eu queria muito que vocês fizessem por si só. Que vocês não pesquisassem em site nenhum. Porque esse é o teste. Então, a gente precisa, de fato, testar os nossos conhecimentos. Se vocês estão aprendendo, de fato, ou não. Porque não vai adiantar vocês ficarem tirando notas nove. Vou esperar. O Vitor Costa está decidindo o futuro do planeta agora. Não vai adiantar vocês ficarem com a nota lá em cima e o conhecimento lá embaixo. Porque eu vou partir do pressuposto que se o aluno tirou uma boa nota, automaticamente ele saberá a matéria. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Quando vocês estão perto de mim, tem como a gente monitorar isso. Mas o fato de vocês fazerem a prova online, fazerem a prova em outro ambiente, não há esse monitoramento. Então, a nota que chegar é a nota que vocês escolheram tirar. Ah, que legal! O Joãozinho tirou dez. Mas só o Joãozinho sabe que ele tirou dez, não foi por mérito dele. Foi tolando de alguém. Foi pedindo informação. Foi pesquisando em site. Isso não é sucesso para ninguém, pessoal. Eu prefiro muito mais que o aluno tire cinco. mais ele fazendo do que um aluno tirando dez sem saber nada. A mim, não vai me dizer nada. Então, aproveitem de verdade para fazer esse teste hoje para testar realmente o conhecimento de vocês. Nós só temos dois bimestes agora. Esse e o quarto. Então, depois, acabou. Ano que vem é segundo grau, é primeiro ano. Vocês não terão mais a gente sendo chato desse jeito. Polarinho fez dever. Polarinho tem que fazer prova. Polarinho não sei o quê. Segundo grau não é assim. Perdeu, perdeu. A escola tem uma outra visão para vocês no segundo grau. Entenderam? Então, vocês precisam se conscientizar disso. A maturidade tem que começar a partir de agora. A conscientização a partir de agora. não vai ter mais Tatiana, Francis, Paula, Carmen, Tio Gil, Tia Bete, enfim, não vai ter mais ninguém. Para uns, graças a Deus, porque a gente é chato ao extremo. Mas, para outros, não vai ter mais aquele professor que vai ficar chamando atenção toda hora. Vai vir a nota zero, vai vir a nota baixa e vai ficar por isso mesmo. A minha preocupação é essa. Não é com vocês agora. É com vocês ano que vem. Então, vamos aproveitar a aula de hoje antes da gente começar a fazer a atividade do livro Extra Classe. Com relação às matérias que eu disse que vai cair. A gente tem um dever de casa para corrigir sobre concordância verbal? Ana, nós temos no livro? Vê só se nós temos. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre o processo de derivação? Eu preciso saber agora. Essa é a hora da gente jogar tudo no ventilador. Fala, Michael. Ótimo. Então, vamos lá. Michael levantou uma questão. Aliás, a propósito, Michael, você está bem? Sua mãe está bem? Está tudo bem lá? Então, está bom. Manda um, um beijo para ela, tá? Um abraço para ela. Fala, Lucas. Quer lá? Quero, mas eu quero primeiro que você ponha a máscara direitinho, tá, meu filho? Por favor. Pela. Só não vou poder se mover. Mas, me pera. Sabe que eu falo muito? É preto, Lucas? É. Lucas, é a bala preta? É a bala preta? A preta? É. Sabe que eu não gosto. Eu não gosto. Salva a minha vida. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu explicar. Primeira matéria do terceiro trimestre. Amo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Michael está com dúvida e o Michael também teve que se ausentar por conta da perda dele lá na casa dele. Então, vamos lá. Terceiro trimestre, a primeira matéria foi processo de formação de palavras. E a gente começou com a matéria básica. Radical, desinência, prefixo, sufixo. Nós vimos isso tudo. Essa matéria, Michael, você ainda estava aqui. Radical é a base da palavra. Radical é a partir do radical que a gente vai formar outras palavras. Então, se eu pegar a palavra menino, eu estou em pé, tá, pessoal? Por isso que eu mexi na cama. Se eu pegar a palavra menino e eu mudar menina, menininha, meninice, se você reparar, a palavra vai possuir o mesmo começo. Menino, menina, menininha, menininho, só vai mudar a parte final. Então, o início, ela vai possuir a mesma forma. Então, essa é a base desta palavra, chamada de radical. Se eu pegar a palavra feliz, eu vou ter o radical feliz. Se eu disser felizmente, o mente, ele foi posto antes ou depois de feliz? Foi posto depois. Então, aí, ocorreu uma derivação prefixal ou sufixal? Sufixal, porque o sufixo é posto depois. Agora, se eu disser infeliz, foi posto antes ou depois? Foi posto antes. Então, aqui, o prefixo primeiro. Então, nós temos o radical, que é a base da palavra, nós temos o sufixo que é posto depois, temos o prefixo que é posto antes. E aí, sabendo disso, nós vamos para as desilências, que são as partes finais. Menininho está no masculino singular. Menininha está no feminino singular. Menininho está no masculino plural. plural. Menininha está no feminino plural. Tudo que for acrescido depois do radical passa-se a ser desilências, que é a parte final. Nós aprendemos que existe desilência nominal, que acontece nos substantivos, nos adjetivos, e também aprendemos que existem as desilências verbais, que acontecem nos versos. Então, colocando um exemplo aqui para todos, que aí também todos lembrarão. Deixa eu ver se dá para entender. Acho que dá. Se eu ver se dá nas cênuas. Dá, dá para ver. Só fica ao contrário, né? Mas dá para ver, né? Não fica, não. E eu pedi lá na prova para que vocês façam a decomposição. eu vou ter que separá-lo em morfemas, em pedaços, em partes. A primeira coisa que eu tiro daqui é o radical. Qual é o radical? É o que acontece. Noite. Então, radical, ponte. Depois do radical, do verbo, eu acho o quê? Como é que é? depois do radical, no verbo, vem o quê? Muito bem. Vovar, fecha o que acontece. Juntamos dois, tem o quê? O tema. O tema, o tema, não tem o medo de falar, pessoal. Estamos revisando a matéria. não tem o medo de falar. O tema é o tema. O tema é o inicial do verbo. O que sobra são as desinências, que são as partes finais. No verbo, ocorre dois tipos de desinência. Eu vou procurar saber a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Qual seria a desinência temporal que tiver de tentações? O C. Desinência, modo temporal, está indicando o modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, e depois, e depois, e depois, e depois, a terceira pessoa do singular, o nosso trabalho o que é o qual nós somos tios pessoal nós desenvolvemos fantásticos seu processo de formação nós deixamos o radical depois nós deixamos a global temática depois nós juntamos tudo e nós temos o tema então a partir daí a gente vai para o final do verbo o C me indica o nó e o tempo do verbo e o NOS me indica o número e a pessoa do verbo só para pessoal de PASA tudo bem? eu só estou relembrando porque o Michael com a perda lá do avô dele ficou mais uma semana sem participar aí eu estou relembrando mas isso também é ótimo pra gente porque é uma revisão também tá legal? então vamos lá a partir disso tudo que a gente já viu posso a partir disso tudo que a gente já viu a gente vai para os dois processos que acontecem que é o processo de derivação e o processo e o processo de composição então o processo de derivação eu tenho feliz nós temos o processo de derivação prefixal exemplo eu tenho o radical feliz aí processo de derivação prefixal então é o que eu ponho antes então eu tenho o feliz e ponho felizmente e sufixão se eu disser simplesmente eu tenho uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo ou eu tenho uma derivação parasintética? quando? eu expliquei isso aqui semana passada não a derivação parasintética pode ser no processo de formação de palavras ela é necessariamente obrigatório ter um prefixo e sufixo ao mesmo tempo retirando-o a palavra em certo sentido se eu disser anoitecer qual é o radical de alguém que é? noite 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 existe na noite tudo junto? existe noitecer tudo junto? então eu vou precisar do prefixo do sufixo ao mesmo tempo para ter sentido quando isso ocorre então o processo de derivação parasintética é diferente de infelizmente é diferente é diferente é diferente é diferente então aqui a derivação prefixal é sufixal ponto agora amanhecer entardecer são palavras que são que sofrem derivações parasintéticas porque precisam de um prefixo e do sufixo ao mesmo tempo para ter sentido entenderam? entenderam? sim ótimo sim sim responde responde Bia Gomes também responde então vamos lá a partir desse processo nós temos alguns tipos de derivação nós temos a derivação parassintética que nós vimos agora nós temos a derivação regressiva que o nome já diz a palavra rebride o verbo é cantar com r no final mas se eu digo canta ele perdeu um membro então este verbo sofreu uma derivação regressiva ele regrediu ele diminuiu tá? então o verbo é debater mas se eu digo debate então houve uma regressão houve uma diminuição da palavra no entanto se eu digo o debate será hoje à noite esse o debate debate aí deixa de ser verbo passa a ser uma palavra substantivada uma outra classe gramatical então essa derivação é chamada de derivação imprópria por que imprópria? porque esta palavra ela possui a sua classe gramatical porém naquele momento ela assume um outro papel ok? tudo isso tem no caderno de vocês é só dar aquela leitura para vocês poderem relembrar tudo bem? ótimo concordância nominal concordância nominal concordância nominal relação que se estabelece entre os nomes na frase. Então, se o substantivo estiver no feminino, o artigo também vai estar. Se o substantivo estiver no masculino, o artigo também vai estar. Os termos que o acompanhar vai concordar em número, aliás, em gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular, plural. E concordância verbal que a gente está vendo agora, também só terá uma questão. A gente vai estabelecer uma relação entre o sujeito e o verbo da frase. A regra geral é que o sujeito vai concordar com o verbo da frase. Se o verbo estiver... Se o verbo estiver no singular, o sujeito também tem que estar. E assim, sucessivamente. No entanto, toda regra possui as suas exceções. Nós já escrevemos diversas no caderno. Precisa decorar? Não. Porque a gente utiliza a concordância verbal diariamente. A gente utiliza a concordância nominal diariamente. O que acontece é que agora vocês precisam estabelecer a diferença nas nomenclaturas para que vocês possam aprender a falar corretamente em qualquer situação. E principalmente a escrever. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver a folha do livro Extra Classe. Deixa eu ver se é muito grande. Meu livro ficou bem em casa. Pega aí pra mim. O meu livro ficou em casa. Ah, pode. É pra fazer em aula. É, oi. Quem? Anônimo? Entre radical e prefixo, radical é a base da palavra. É a partir da base que a gente forma outras palavras. E prefixo é o que se põe antes do radical. Tá? Esse é o anônimo. Entendeu? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Pessoal de casa, nós temos a nossa folhinha. Bota a máscara, João. Nós temos a nossa folhinha. A nossa folhinha, ela não é grande. Eu até achei essa folhinha bem pequena para o livro tão grosso que é. São oito e cinquenta e quatro. Eu queria muito que vocês fizessem a folhinha. Tá? porque eu queria muito que todos fizessem para que eu possa ver, avaliar e, se for necessário, acrescentar até alguma nota, poder ajudar de alguma maneira para dar um levante na nota de vocês caso precise. é uma atividade do livrinho extra classe. Obviamente, é uma atividade avaliativa. Não sei ainda qual será a pontuação, até porque, independente de pontuação, vocês são estudantes e é um material didático que o responsável comprou, que vocês têm que usar. Tá bom? Então, eu peço a gentileza que vocês façam agora e, na outra aula, a gente vai corrigir o dever do livro sobre concordância verbal. Tá bom? Mas, nesse, nós vamos fazer... Já está corrigido, não? Já está corrigido? Gente, eu estou tão... Eu estou tão capacitada que eu estou até estranhando. Michael, cadê seu livro? Ah, maravilhoso, Michael. João Pedro Bulac, cadê seu livro? Paulo. Professor? Oi, Adam. É para entregar quando, se... Então, o pessoal que vem à escola e está em casa pode me entregar na semana que vier à escola. mas é para fazer agora. Mas, aqueles que não vêm à escola a dia nenhum terão que tirar foto e me mandar ou então mandar para o meu e-mail. Tá? Beleza. Adam, vai fazer hoje junto conosco. Tá, entendi, professor. foto de que está vendo que vai me entregar só na outra semana. Eu estou relaxando. Só estou com calor. Estou relaxando. Então, vamos. Vamos começar que eu vou dar um tempo só, tá bom? Nós não vamos ficar a aula inteira nisso. Vamos lá. Tchau. 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 Pessoal de casa, pode consultar o livro. Mas eu vou dar um tempo. Já está marcando, tá? Vamos embora. Tchau. 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 Muito difícil. Tchau. 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 Pouco, mas não é muito, não é pouco. A gente não vai poder dar muita pontuação naquele simulado. Eu venho falando sobre essa atividade, ó. Eu venho falando sobre essa atividade. 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 Pois, Tomás! Pois, Tomás! Eu venho falando sobre essa atividade. E, eu venho falando sobre essa atividade. Eu venho falando sobre essa atividade. Tio Gil, você está me ouvindo? Tio Gil? É, também acho. Pede lá para ele entrar na aula, para eu falar com ele, por favor. Não, Gabriel, olha. Para mim, o senhor ia falar comigo por aqui. Bom dia, é só para o senhor avisar lá, tia Bete, paciente. Desde o início do trimestre, eu marquei com essa turma a hora que nós fizéssemos a atividade do livro Extra Classe hoje, pelo fato de termos três aulas seguidas. Ah, e também pelo fato de eu já ter passado todas as matérias para o teste. Enfim, pessoas que têm o livro estão aqui na sala de aula e esqueceram de trazer. Eu só estou falando porque nós somos cobrados a trabalhar com o livro Extra Classe. uma vez que os pais compram a caixa e eles vêm e eu tenho que trabalhar. Mas se o aluno não traz, a culpa não é minha. Não, não tem preocupação deles. É uma responsabilidade. Não tem que saber. É só para o senhor saber porque depois eu não quero reclamação. Não, não. Não, não. Não sei. Vou ver agora. Não sei, João Pedro. Para você, vale eu não ligar para o teu pai e te arrasar. Sim, já vai. Não vai ter, não. Não vai ter. Pode fazer isso? Não. Pode ser isso. Isso vai, não. Não vai ter. A senhora me autoriza a ligar para a minha mãe lá na secretaria para ela vir aqui e trazer o meu livro Extra Classe e eu esqueci por irresponsabilidade minha uma vez que a professora tem avisado semanalmente. Não, não é? Ah, se essa é melhor não, não é? Pois é, eu também. Não, não. 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 E aí Não posso te autorizar isso Semana passada Assinou-se um termo que não pode usar o celular E você hoje pede Pra poder falar ali fora Que sou responsável pelo celular É que brinquedera, né, Lucas? Ah, você que sabe, Lucas Você, ó A dica da gente é feita de escolhas, você sabe, né? E todas elas geram consequências Você que sabe Ah, mas Vai dizer que eu não avisei Você tem Morreu mesmo Os olhos do Chaves Prefiro morrer do que perder a vida João Vitor Eu só queria te falar uma coisa Mariana Nunca deixou de fazer uma atividade minha Só pra você saber Ai, eu só não ia pra te choro Se você tiver Falando com as pessoas Mas você tem um livro Mariana 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 Obrigada. 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 Olá, professora. Você tem que passar, Caneta? Tem que passar. Vitor Rocha fez tudo a caneta. Ó, ele já até me interrompe, tá? Vitor Rocha, eu falei! Na quarta-feira você me interrompe, mas hoje você me mostra, tá bom? Tchau! 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 Pessoal de casa! Só para lembrar, 9h46, tá? Tchau! Quando a gente voltar do recreio, nós não vamos trabalhar com o livro extra classe. Vou passar uma atividade no caderno. Quando for 9h54, 9h55, vou fazer a chamada. Vocês poderão me enviar as fotos do exercício pronto, esse do livro Extra Classe, até 11h10. Não tem problema nenhum, que é até o horário da minha aula. Tá bom? Então, é só para lembrar que 9h54, 9h55, eu farei a chamada das duas primeiras aulas que não corresponde à aula após o recreio. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto